Olá, tudo bem? Mais uma vez, uma alegria poder estar com você partilhando histórias de vida. Hoje, a história que eu trouxe para você fala sobre o rei dos animais. E quem é o rei dos animais? Exatamente, o grande leão. Conta-se que um leão, com uma juba formosa, grande, estava descansando debaixo de uma árvore. O rei é rei, então pelo rugido toda a floresta se inclinava. E o leão não tinha problema com animal algum. Apareceu um mosquito, um pequeno mosquito. E disse assim, eu não entendo porque você é o rei da floresta. Tem animais muito maiores, tem um elefante, tem a girafa, tem o búfalo. Por que você é o rei da floresta? E o leão disse, eu não vou responder. Pergunte para os outros animais, todos sabem que eu sou o rei. E o mosquito disse, eu não aceito. Você pode ser rei de todos os animais. Meu você não é. E o leão, tá bom, mas você tem que me desafiar. Se você me vencer, você será o maior da floresta. E o mosquito aceitou o desafio. Olha o tamanho de um leão e olha o tamanho de um mosquitinho. E o mosquito foi esperto. Ele foi e ferrou o pescoço do leão. O leão foi com a pata, ele já voou e ferrou o nariz do leão. O leão arranhou o próprio nariz, ele já foi para trás. O leão se machucou todo tentando matar o mosquito. E não conseguiu. Depois de horas de batalha, o mosquito não levou golpe algum, o leão já estava todo desmontado, ensanguentado, fraco. E dizia, eu desisto, eu desisto. E o mosquitinho saiu todo alegre pela floresta. Eu sou o maioral. Eu sou o maioral. Só que ele estava tão cheio dele mesmo, que ele não viu que no seu caminho havia uma teia de aranha. Ele se enroscou na teia e foi devorado pela dona aranha. O que essa história me ensina? Nós não tropeçamos em montanhas. Nós tropeçamos em pequenas pedras. O mosquito conseguiu vencer um grande opositor, mas perdeu para uma teia de aranha. É por isso que São Paulo vai dizer, quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Há batalhas na nossa vida, discussões que não nos levam a lugar algum. A pergunta que eu faço, e talvez você pode responder, o que o mosquito ganhou em ter vencido o leão? Nada. O leão continuou o leão, o mosquito continuou o mosquito. O que destruiu o mosquito foi a soberba. Ele estava olhando tanto para ele, ele se achou tão poderoso, que ele não viu que o leão ele venceu, mas perdeu para uma teia de aranha. Quantas e quantas vezes nós queremos mudar a nossa vida, destruindo os leões que dela fazem parte. E muitas vezes nós perdemos, não são para os grandes problemas, são para os pequenos erros repetidos todo dia. Pequenos erros, depois de um longo período, se transformam na nossa derrota, na nossa destruição. Aprendamos com esse mosquito, a não ser o que ele foi e não fazer o que ele fez. E repito o que disse São Paulo, Quando sou fraco, é então que sou forte. Podemos ser pequeninos aos olhos do Pai, mas para Deus nós temos grande valor, e com Ele nós já somos mais do que vencedores. Forte abraço, Deus abençoe.